Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Qualicorp, consultoria e corretora de seguros, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos ver a performance da empresa, começando pela base anual, comparando 4T23 contra o 4T22. Depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, ADRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita caiu 8,5% de R$ 453,000 para R$ 414,420, uma queda de R$ 38,639, lucro bruto subiu 0,3%, lucro operacional passou de menos R$ 50,875, aqui prejuízo operacional, para menos R$ 27,631, uma redução de R$ 23,244 ou menos R$ 45,7%. EBITDA subiu 59,5%, EBITDA ajustado caiu 21,3%, resultado antes dos tributos, passou de menos R$ 120,537 para menos R$ 79,000, uma melhora de R$ 41,492 ou queda de 34,4% do resultado negativo em função de despesas financeiras e o prejuízo do período passou de menos R$ 79,845 para menos R$ 122,213, um aumento de R$ 53,1% ou menos R$ 42,368. Margem bruta subiu 6,75 pontos percentuais de 69,97% para 76,73%. Margem operacional subiu 4,56 pp, margem EBITDA subiu 10,07 pp, margem EBITDA ajustado recuou 6,62 pp e a margem líquida caiu 11,87 pontos percentuais de menos 17,62% para menos 29,49%. Números bem complicados aqui na base anual. Vamos ver a base trimestral. 3T23 para o 4T23 a receita caiu 6,5% de R$ 443,168 para R$ 414,420, uma queda de R$ 28,747. Lucro bruto caiu 10,4%. Lucro prejuízo operacional passou de menos R$ 25,628 para menos R$ 27,631, um aumento aí no prejuízo de 7,8% ou menos R$ 2,000. EBITDA subiu 2,6%, EBITDA ajustado caiu 15,1%. Resultado aqui, o prejuízo antes dos tributos passou de menos R$ 80,000 para menos R$ 79,000, uma redução de 1,3% ou R$ 1,000. E o lucro aqui do 3T23 de R$ 9,368 virou um prejuízo de menos R$ 122,213, variação de menos R$ 131,581. Margem bruta caiu 3,32 pontos percentuais de 80% para 76,73%. Margem operacional reduziu 0,88 pp, margem EBITDA subiu 2,09 pp, margem EBITDA ajustado caiu 4,14 pp e a margem líquida passou de 2,11% para menos 29,49%, uma variação de menos 31,6 pontos percentuais. Números bem complicados também aqui, a base trimestral, queda de receita aí, já não está legal a situação, né? Com queda de receita aí, então não é legal. Vamos ver aqui os 12 meses então. 2022 para 2023, a receita caiu 10,3% de R$ 1,951,000 para R$ 1,749,000, uma queda de R$ 201,501, lucro bruto caiu 8,4%, lucro operacional caiu 67,6%, EBITDA reduziu 23,8%, EBITDA ajustado menos 17,3% e o lucro aqui de 92.818 virou um prejuízo de menos 82.435, variação de menos 175.253. Margem bruta subiu 1,68 pontos percentuais de 77,24% para 78,92%, margem operacional caiu 11,85 pp, margem EBITDA reduziu 5,98 pp, margem EBITDA ajustado menos 3,76 pp e a margem líquida menos 9,47 pp de 4,76% para menos 4,71%. Então aqui também muitos desafios, né? Quero de receita aí, principalmente, hein? Para a empresa se recuperar, a receita precisa subir e aqui está o oposto, né? E prejuízo aqui. Vamos ver alguns indicadores então. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, R$ 0,29. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 2,48. PEL, últimos 12 meses negativo em função dos prejuízos, menos 8,54. PSR, 0,4. PSR baixo aí, ok. Porém, PSR baixo tem que estar em conjunto com bons resultados também, né? PVP, 0,55. A ação está com desconto de 44,5%. Estamos pagando R$ 2,48 por uma ação que vale R$ 4,47 de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, PVP aqui. Abaixo e uma dica desconto. Desconto porque a situação está bem complicada, né? Retorno sobre o patrimônio líquido negativo, menos 6,5%. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$ 1,326 mil para R$ 1,270 mil. E o capital social realizado não teve alteração do 3T23 para o 4T23. O número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado 704.354 com dividendos nos últimos 12 meses de 3,2%. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 51,414 mil. A alavancagem aqui está de média para um pouquinho elevada pelo EBITDA últimos 12 meses, sendo dívida líquida R$ 1,250 mil, com o EBITDA últimos 12 meses R$ 592 mil, R$ 800 mil. Então, a alavancagem aqui é 2,1 vezes. Pelo EBITDA ajustado está um pouco menor aqui, média, sendo dívida líquida R$ 1,250 mil. E o EBITDA ajustado R$ 774 mil, R$ 600 mil. A alavancagem R$ 1,6 mil. E pelo patrimônio líquido está em 98,4%, sendo dívida líquida R$ 1,250 mil, com o patrimônio líquido de R$ 1,270 mil. Está bem avançada aqui também, bem alta pelo patrimônio líquido, quase 100%. DRE resumida, vamos observar aqui então. 2022 para 2023, a receita líquida caiu 10,3% de R$ 1,951 mil para R$ 1,749 mil, uma queda de R$ 201,501 mil. Os custos caíram 16,9% de R$ 444,215 mil para R$ 368,963 mil, uma queda de R$ 75,252 mil. O lucro bruto reduziu 8,4% de R$ 1,507 mil para R$ 1,380 mil, uma redução de R$ 126,249 mil. Apesar aqui da melhora aí nos custos, redução dos custos, a receita também caiu bastante. Então acabou aí sendo negativo no final aqui. Despesas, vendas gerais, administrativas subiram 1,1%. Aqui é um ponto de muita atenção, muitas despesas. Passaram de R$ 928,776 mil para R$ 939,00 mil, um aumento de R$ 10,250 mil. Perdas pela não recuperabilidade de ativos subiram 45,2% de R$ 97,746 mil para R$ 141,972 mil, um aumento de R$ 44,226 mil. Outras despesas ou receitas operacionais subiram 60,3% de R$ 113,488 mil para R$ 181,941 mil, um aumento de R$ 68,453 mil. Equivalência patrimonial leva variação positiva de R$ 4,382 mil. Como isso tudo aí, o lucro operacional caiu 67,6% de R$ 362,289 mil para R$ 117,492 mil. Uma queda de R$ 244,796 mil. E o resultado financeiro líquido aumentou aqui. Despesas financeiras aumentaram 6,3% de R$ 215,556 mil para R$ 229,120 mil, um aumento de R$ 13,563 mil. Resultado antes dos tributos fechou negativo aqui. De R$ 146,732 mil para R$ 111,627 mil. Prejuízo aqui. Variação de R$ 258,359 mil. Fechou aqui. Operacional positivo, porém, despesas financeiras consumiram aí todo o lucro operacional aqui em 2023. Então aí, queda de receita, aumento de despesas, maiores despesas financeiras também aqui. Não está legal, hein? Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou 2022 com lucro de R$ 101,478 mil para um prejuízo de R$ 75,375 mil em 2023. Variação de R$ 176,853 mil. E atribuído aos sócios de R$ 92,818 mil para R$ 82,435 mil. Variação de R$ 175,253 mil. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 3,23 com base na cotação R$ 2,48 uma queda de R$ 0,75 ou menos 23,2%. Um ano antes elas valiam R$ 3,91 com base na cotação R$ 2,48 uma queda de R$ 1,43 ou menos 36,6%. Elas começaram em 2023 valendo R$ 5,52, fecharam o ano valendo R$ 3,40 uma queda de R$ 2,12 ou menos 38,4%. Então elas acumulam queda de 36,6%. A receita caiu 10,3%. O lucro caiu 8,4%. O lucro operacional caiu 67,6%. Resultado antes dos tributos caiu 176,1%. Passou de lucro para prejuízo. E o lucro reduziu aqui 174%, 188%, ok? Vamos ver o gráfico aqui. Vamos lá para o comecinho. 2023, dia 2 de janeiro. R$ 5,52. Foi caindo o ano inteiro, né? Então não teve trégua não. Foi só deslizando. Então tem um longo caminho aqui, né? Vamos pôr por semanas aqui, para ver se um dia aí ela volta lá para as máximas de R$ 45,00, hein? Então, muito trabalho aí a ser feito, né? Vamos ver a passagem aqui do 4T22 para 1T23. A receita subiu 0,9% de R$ 453.000 para R$ 457.348. E estava no prejuízo aqui, de menos R$ 79.845, passou para um lucro de R$ 16.682. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 4,9% para R$ 434.969. E o lucro caiu 17,7% para R$ 13.728. Do 2T23 para o 3T23, a receita subiu 1,9% para R$ 443.168. E o lucro caiu 31,8% para R$ 9.368. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Queda de receita e prejuízo. Olha aqui no gráfico, tendência de baixa de receita e o lucro aqui afundando em prejuízo. Vamos ver por semestres aqui. Do 1T23 para 2T23, a receita caiu 3,9% de R$ 892.317 para R$ 857.588. E o lucro passou de R$ 30.410 para um prejuízo de R$ 112.845. Do 2S2022 para 2S2023, a receita caiu de R$ 960.155 para R$ 857.588. E o prejuízo de R$ 30.613 para R$ 112.845. Do 1S2022 para 1S2023, a receita caiu de R$ 991.252 para R$ 892.317. E o lucro caiu de R$ 123.431 para R$ 30.410. Aqui no gráfico, tendência de baixa de receita e os lucros aí também. Vamos ver aqui os 12 meses para finalizar esta parte. R$ 2.021,22 e R$ 2.023. A receita aqui em 2021 estava em R$ 2 bi. Passou para R$ 1.951.000, queda de 6,9%. E o lucro estava em R$ 365.812, passou para R$ 92.818. A margem veio caindo bastante aqui. R$ 19,4, R$ 17,4, R$ 4,8. Agora negativo. E aqui já observamos 2022, 2023, muitos desafios aí, né? Quero de receita, lucro para prejuízo. Então a empresa possui um longo caminho pela frente aí para se recuperar, né? Bom, sempre atenção aí em relação aos números, indicadores, para a gente se educar, né? E tomar decisões aí mais conscientes, né? Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação ao Alicorp. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.